Você está pronto para colocar seu cérebro à prova? Sim, ou não, fala aí cuiseiro. Central de cuises aqui. No desafio de hoje vou te desafiar com enigmas que vão te fazer pensar. Eu vou te dar pistas, mas você terá que usar toda a sua inteligência para descobrir a resposta. Mas atenção! Se você conseguir resolver todos os enigmas e der like agora, você é um mestre dos enigmas. Então dê um clique no like e bora lá! Quanto mais você tira, maior fica. O que é? É um buraco. Tenho muitas teclas, mas não toco piano. Posso te levar para qualquer lugar, mas não tenho pernas. O que sou? Sou um computador. Sou mais rápido que uma flecha, mas mais lento que uma lesma. Sou presente em cada momento, mas nunca posso ser visto. O que sou? Pensamento. Sou um vazio que pode ser preenchido, mas nunca totalmente. Sou um lugar onde tudo se perde e se encontra. Memória. O que sou? Memória. Tenho pernas, mas não posso andar. Tenho braços, mas não posso te abraçar. O que sou? Poltrona. Tenho muitas folhas, mas não sou uma árvore. Tenho muitas notas, mas não toco música. O que sou? Agenda. Posso ser feito de vidro, mas sou muito forte. Deixo você ver o mundo, mas não posso sair de casa. O que sou? Janela. O que é algo que você pode quebrar, mesmo que nunca tenha tocado? Promessa. Posso voar sem ter asas, posso chorar sem ter olhos. O que sou? Posso voar sem ter asas, posso chorar sem ter olhos. O que sou? Sou cheio de buracos, mas ainda posso conter água. O que sou? As vezes fico quente, mas não me queimo. Posso preparar seus alimentos, mas não como nada. O que sou? Forno. Sou sempre presente, mas nunca posso ser tocado. O que sou? Tempo. O que fica mais molhado à medida que seca? Toalha. Toalha. Sou uma parte do pássaro, mas não estou no céu. Posso entrar no mar, mas nunca me molho. O que sou? Sou. 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 O que é algo que você pode segurar sem usar as mãos? Respiração. O que é algo que você pode ouvir, mas não pode ver ou tocar, e ainda assim está sempre ao seu redor? Sou. 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 Tenho muitas camadas, mas não sou um bolo. Faço você chorar e não sinto dó. O que sou? Sou. 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 O que é algo que você pode quebrar, mas é muito difícil de consertar? Confiança. Tenho um olho só, mas vejo tudo. Posso ser grande ou pequeno, mas sempre estou vigiando. O que sou? Sou. Câmera. Sou feito de água, mas não posso ser bebido. Sou importante para a vida, mas posso ser perigoso. O que sou? Sou. Eu sou o mar. Sou feito de metal, tenho dentes afiados. Corto tudo que colocam na minha boca, mas não como nada. O que sou? Sou. Sou uma faca de serra. O que é seu, mas é mais utilizado por outras pessoas? Sou. 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 Eu tenho um olho, mas não posso ver. O que sou? Agulha Que animal não tem asa mas voará? Lagarta Como se escreve água sem escrever água? Escrevendo H2O O que atravessa cidades e colinas, mas nunca se desloca? Estrada Estou sempre correndo, mas nunca fico cansado. O que eu sou? O tempo O que é que todo mundo tem, mas ninguém consegue perder? Sombra Eu sou uma cor, mas você pode me degustar. O que sou? Sou uma laranja Parabéns, cuizeiro, por chegar ao último enigma. Mas a aventura não acaba por aqui. Deixe seu enigma nos comentários e quem tiver o enigma mais criativo fará parte do próximo desafio com esse tema. Vou colocar seu comentário no vídeo. Curta esse quiz, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos desafios. Até breve. Tchau.